Batiram, bala solta, pela direita, vem Santos do ataque, atenção, dominou, Gabigol, fitou, bateu! Pro gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Santos! A torcida está quebrando e a paz do povo traz a ele. Gabriel, Gabigol! Etor, Gabigol! Trinta e quatro minutos, fígado, tempo no tempo do jogo, Santos abre o placar da vin Pokémon, golaço do Gabigol! Na grande área fez uma fita linda, rápido, primeiro a tabelinha recebeu de volta, Bico na área, fitou, puxou pra grande área, o goleiro saiu, ele bateu cruzado com a perna esquerda pro fundo do gol. Bola pra frente na rede Gabigol, Gabigol, golaço na Vila Belmiro Gabigol, camisa 10 É bola na rede Bola na rede O Santos abre o placar Provoca um delírio na torcida Sanchista aqui na baixada Incendecida a torcida do Santos 1 a 0 pro Peixi Sobrou pra você, goleirão Fernando Praes Sobrou pra você